E houve ali um encontrão, né? O Newton... O Newton tá nervoso, a alma, Newton. Tá reclamando o Newton, a reclamando que... colocaram o dedo no olho dele. Tá indo... Tá nervoso, não quer papo, Newton. Não quer saber de papo. O árbitro tá chamando, né? O Newton e também o jogador do Caxias, que já já vamos identificar. É o Marlon, né? E aí tá todo mundo lá querendo saber o papo. Ele vai aplicar cartão amarelo. Olha, deu cartão vermelho pros dois. Cartão vermelho pro Newton. Olha, ele vem mais cartão aí, parece. E pro Marlon, de ajuda do Vitorino. Vou confirmar aqui já já. É, portanto, vamos ver o que aconteceu. Newton e Tinoco. Newton e Tinoco. Nossa, ô Lofredo. Agressão com a bola em jogo. É pênalti. O árbitro se equivocou nisso. No cartão ele tá corretíssimo. Agora o Newton, eu não vi qual foi a reação do Newton. Pelo menos na imagem, não pude perceber pra que ele recebesse o cartão vermelho. Eu só vi a falta do Tinoco puxando a camisa e agredindo o jogador do Vasco. Seria pênalti e expulsão do zagueiro do Duque de Caxias. Agora o Newton não está com uma reação de que não fez nada, né? Vamos ver ali o lance? Ele, quando ele é puxado, ele tenta se desvencilhar, olha. Dá uma trombada e toma um soco. Não vi nada que o Newton pudesse ter feito pra cartão vermelho. Deixa eu ver aqui. Tenho certeza as nossas câmeras já estão procurando pra saber se o Newton fez ou não fez alguma coisa. Uma imagem que de repente esse ângulo ficou fora. Vamos lá, Vitoriano. O que é que houve exatamente? Uma coisa de marcação dentro da grande área mesmo. Mas na hora que eu tava tentando sair da marcação, o cara pega e me dá um soco na cara, meu. Eu não peguei e manifestei, não fiz nada. Eu só fiquei meio revoltado. Eu fiquei um pouco nervoso na hora que ele pegou e deu o soco. Só isso. Não precisava disso. Aí de novo o lance, ó. Ali, ó. Você tem a imagem ali perto da entrada, pequena área, né? O Newton já caindo. Aí depois o Tirouco também cai. Abel no lugar do Faioli. O que o Newton descreveu foi exatamente o que eu vi. São as emoções do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Ela vem pelo lado direitão. Por favor, confirme, Vitoriano. O Abel vem aí, é isso? O Abel. Abel, camisa número 13. Abel... Desculpe, Alê. Alê. Alê, 13. Ok. Falta. Falta em cima ali do Elton. Falta contra a equipe do Duque de Caxias. E o cartão amarelo pro Fábio. Mais um cartão amarelo aplicado pelo árbitro da partida. Você viu aí a repetição, né? E o Fábio voltando. O Fábio que agora tem ali uma tarefa de fechar enquanto o Álvaro Miranda não coloca novamente um zagueiro por ali. Aí o Fagner. Fábio. Olha o Bangu empata o jogo contra o Botafogo. Outro Somália. Um para o Bangu, um para o Botafogo. Dominense faz 2x0 com Everton em cima do Macaé. Domina Júnior. 2x1 para o Vasco. Ela chega para o Leandro Teixeira. Maiaro. Toque para o Dudu. Chegou o Márcio Careca na cobertura lembrando que Newton foi expulso pelo Vasco. Tinoco foi expulso da equipe do Duque de Caxias. As duas equipes com 10 em campo. Eu tenho a impressão, Daniel, que a expulsão ela, claro que ela é ruim para os dois lados. Mas ela faz menos mal ao Vasco. Porque o Duque de Caxias teve que tirar, tem que tirar um zagueiro para colocar um, tirar o atacante para colocar um zagueiro. Precisa do resultado e perde poder ofensivo. O Vasco pode recompor com o Souza e o Léo Gago, mas perde o Newton. Esse é o principal problema. Perde o Newton para uma classificação para a semifinal da Tossa Rio. O Fagner recebeu e já liberou ali para o Felipe Coutinho. Ele vai para cima. Ainda o Felipe abriu para o Fagner pelo lado direito. Ele também se aproxima, pede bola, recebe. Felipe Coutinho entregou para o Dodô. Felipe Coutinho levou uma bronca agora ali do Júnior, né? O Felipe Coutinho levou uma bronca do Júnior. E o Fagner foi tomar as dores e agora também está discutindo com ele. O Vasco desce, bola esticada para o Souza. Vamos ver o lance numa imagem mais aproximada do lance, né? Nossa equipe, né? Aproximando a imagem. Olha, houve aquele agarra-agarra normal, só que o Tinoco perdeu ali. O Tinoco já está no agarra-agarra excessivo. O Newton, para se livrar desse agarra-agarra, dá um empurrão no Tinoco. Seria uma falta normal, os dois fazendo falta, o Arco poderia até deixar seguir. Mas aí vem um soco no rosto por parte do Tinoco e no rosto do Newton. Merecia o cartão vermelho. O Tinoco e o Newton no máximo, no máximo um amarelo. E teria que ser marcado pênalti a favor do Vasco. É isso aí. E a nossa equipe foi lá, aproximou a imagem para você tirar aí a sua conclusão. A bola veio para o Elton. Recebeu o Dodô, girou, caiu. Felipe Coutinho defendeu o goleiro. E agora vai gerar polêmica o lance do pênalti. Tem vantagem? Tem uma vantagem maior do que você ter o pênalti? A única vantagem acima do pênalti é o gol. O que não aconteceu, né? Não. Dá para o árbitro voltar, esperar a finalização e marcar a penalidade. Rola vem para o Dudu. Um para a equipe do Duque de Caxias, dois para o Vasco. Jogo agitado no primeiro tempo. É decisão para o Vasco, é decisão para o Duque de Caxias. Caiu o lance, o Elton saiu, o Dodô. Mas acho que não foi nada do Dodô. É bom aí nesse caso. Não foi pênalti não. O árbitro acertou. Não por ter dado a vantagem, até porque ele não fez realmente o sinal de vantagem. Aí, o Dodô se jogou. Ele não fez o sinal de vantagem. Ele acertou porque ele não viu. Ele viu que não aconteceu a falta no Dodô. E olha, até dar parabéns para o árbitro que é um mês bastante difícil. Pelo menos a visão que a gente tem, o goleiro Joutinho Vargas está caindo no primeiro momento que o Dodô tinha levado uma rasteira ali. Ele tinha se derrubado. E foi nesse caso foi uma simulação. O Dodô também ter saído o cartão na árbitro pelo Dodô. O jogo está muito nervoso. Daniel. O Torino. O papo de pé de ouvido do Filipe Coutinho com o Júnior. Aliás, do Júnior com o Filipe Coutinho. Continua lá do outro lado do cão. O Filipe Coutinho que levou uma chegada mais forte do Fábio. Caiu e o Fábio mandou ele se levantar. O Júnior, né, perdão. O Júnior. O América faz 2 a 0 em cima do Volta Redondo. Gol do Adriano. 2 para o América e 0 para o Volta Redondo. O Botafogo marca o segundo contra a equipe do Bangu. O gol foi do Alessandro. 2 a 1 para o Botafogo. É a última rodada da Taça Rio. Segundo turno do Estadual do Rio de Janeiro. Última rodada da fase de classificação. Vem aí as semifinais e a grande final com transmissão do PFC. Souza. vem de novo o Vasco. Toque errado ali do Souza. Ela vai chegando para o Fagner. Marcação forte do Leandro Teixeira. Toque do Júnior. Aí o Júnior. Abriu para o Leandro Teixeira. Vem o Duque de Caxias. A jogada é boa pela esquerda. Falta, marcada a falta do Fagner em cima do Leandro. O árbitro em cima do lance e parou o jogo e pegou. Vamos ver de novo. Fagner por trás. Acabou derrubando o meio atacante da equipe do Duque de Caxias. Falta perigosa no final do primeiro tempo. 44 minutos do primeiro tempo. E o Fagner ainda reclamando e o amarelo aplicado em cima pela falta que fez o Fagner. Atu amarelo para ele. Número 23. autor do primeiro gol do Vasco. Vitória por 2 a 1. Olha a imagem do Fernando Praes orientando a barreira. Pediu 3 jogadores. O Júnior posicionado para a cobrança. Momento perigoso contra a equipe do Vasco. Autoriza o árbitro. O Júnior correu para a bola. Chuta em cima da barreira. E o rebote do Dodô. Vamos ver se o Dodô tem pique. Não ganhou ali do Fábio. Está valendo. Olha lá. Volta para o Júnior. Lançamento de perna direita buscava o Marcelo. Marcelo conseguiu evitar a saída de bola. Tem o Maurinho na área. Cruzamento. Cortou Jean. Dodô aparece para o jogo. Pressão do Duque de Caxias. Maurinho ajeitou com o peito. Leandro. Leandro tenta se livrar. Se livrou parcialmente da marcação. o Fagner ganha. Contra-ataque agora é do Vasco. Aí o Souza teve problemas ali com a água.